no vídeo de hoje nós vamos sair aqui das proximidades do supermercado açaí armazém paraíba academia bluefit o que mais tem aqui casas bahia cartório aqui azevedo batista vamos sair aqui dessa essa região na avenida das pessoas e vamos descendo ali direção à praia para vermos algumas alguns rabiscos algumas artes aqui aí vocês vão me dizer no nos comentários se vocês acham que é pichação ou arte esse prédio ali tá todo rabiscado não dá para ver direito não tá de noite mas tem umas rabiscos brancos ali no prédio preto tá meio abandonado ali prédio do governo que vai entrar em reforma ali em breve então vou descendo aqui pela avenida das pessoas e aí vou parando nos pontos onde tem aí o pichação ou arte né aí você vai comentar aí o que você acha eu vou dizer meu minha opinião também aqui sobre o que eu acho de cada cada pintura dessa aí na parede nos muros aquele prédio iluminado ali é da Caixa Econômica Federal esse prédio à esquerda aqui escura é o Ministério da Economia e vamos lá seguimos aqui aqui a direita esse prédio azul aqui já tem uns rabiscos né então para mim isso aqui é pichação que tem ali um alguma coisa que parece um protesto melhor desistir e um monte de rabiscos que eu não entendo nada então na minha opinião essa é a pichação esse ali que é o prédio do Ministério da Economia e vamos lá vamos seguir aqui e tem vários pontos aqui vários prédios com esses essas pichações esses rabiscos mas tem um local em um lugar especial ali que eu vou mostrar para vocês ó para mim isso aqui também é pichação não sei o que significa o que queriam demonstrar não mas meu povo é pobre ali tá parece outro protesto então tem um muro ali na frente ali eu vou comentar com vocês ali que tem algumas imagens que na minha opinião não são pichações parece mais uma obra de arte e segue aí que a gente já já chega lá essa é uma grande avenida aqui da cidade de uma pessoa que você vai encontrar de tudo né que é a igreja universal aí tem posto de gasolina farmácia hotéis pousadas e aquelas concessionárias lojas de imóveis lojas de colchões sofás em várias lojas desse tipo aí também tem comando do exército órgãos públicos então tem um pouquinho de cada coisa que pela avenida e das pessoas o que é bom para quem mora por aqui que ele encontra acaba encontrando um pouquinho de cada outra coisa armário busão aqui mesmo me apertando aqui deixa eu sair daqui para calçada e aí e aí e aí e aí o que tem mais um bocado de rabisco também considera isso aqui como um pichação exatamente para mensagem não escolhe um bocado de rabisco e aí e aí e aí apesar de ser a noite aqui e ter poucos veículos mas eles passam bem rápido aqui então é bom ficar atento não dá pra tentar cruzar ali no semáforo verde para os carros não que é perigoso eu vou atravessar aqui porque tem ali um prédio ali que tem umas pichações vou olhar mais de perto aqui o prédio abandonou vai ser pichado aí quase certeza exemplo desse aqui ali tem umas pichações uns rabiscos opa mas tem um negócio diferente ali deixa eu ver vou aumentar aqui pra tentar ver melhor aqui já parece um rostinho né parece um desenho já melhorou um pouco posso até considerar ali como uma arte agora aqui nesse muro aqui da frente a gente vai ver algumas coisas que na minha opinião são obras de arte não sei se o pessoal veio aqui voluntariamente e fez esses desenhos aqui ou se o proprietário contratou olha por esse bonequinho aqui parece aquele que estava ali na parede de trás olha isso aí muito bem feito então até essas letras estranhas aqui né mas bem desenhadinhas coloridas ficou bonito acho que ficou melhor que se o muro tivesse aí abandonado rua vive alguns tem umas mensagens aí que dá para entender a maioria não entendo não esse bonequinho aí com a sanfona esse bonequinho com a sanfona parece estar com o nariz de palhaço assim parecendo um protesto muito legal aqui essas imagens isso aqui o pessoal do militar pintou a metade do rosto ali da cara do pato esse muro branco e azul aqui já é área militar então vamos seguir aqui mais um desfrutar mais um pouco aqui da avenida das pessoas tá com tempo meio chuvoso vamos ver se consigo chegar ali até a praia então vamos lá vamos lá vamos lá Tchau. 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 Tô chegando aqui na região do Viaduto. O Viaduto da BR-230. também conhecido como Transamazônica, quilômetro zero da Transamazônica no município de Cabedeiro até que o viaduto fica bonito aqui à noite, bem iluminado pouco trânsito nesse horário, umas 8 e meia aproximadamente da noite e feriado né, feriado do dia do comerciário, então tá bem tranquilo essa região aqui tem umas lojas aqui bem iluminadas, bem bonitas, uma mais chique que a outra e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assiste o vídeo aí até o final que eu vou deixar algumas imagens aí daquelas obras de arte que eu peguei ali no muro. E aí se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de informação aqui da cidade, deixa aí seu like, considere se inscrever aí no canal. E praticamente todos os dias eu trago vídeos como esse aqui para o canal. Obrigado, até o próximo vídeo. E aí 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 E aí